Fala rapaziada, beleza? Um beijo e sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Naruto C, né? E bom, galerinha, no último episódio vocês viram, 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 viram Que eu sofri muito pra derrotar o Iruka e também aquele cara do pergaminho, né? Mano, foi muito difícil, então se você perdeu aquele vídeo Corre aí no canal e confere porque ficou muito legal, beleza galerinha? E bom, se você quer que a série continue, meu, deixa muito like aqui embaixo Muito like, muito like, muito like, muito like, muito like, muito like, mano Arrebenta esse botão do like, hein, mano Vamos fazer o seguinte, eu vou contar T3 e vou ativar o meu Sharingan Eu quero ver se você consegue deixar o like antes de eu ativar o Sharingan, hein? Será que você é rápido o suficiente? Será, será, será? Vamos lá, 3, 2, 1 e... Ó, ó, será que você conseguiu? Será, será, será? Então, se você conseguiu, comenta aí embaixo Beleza, galerinha? Bom, vamos lá, vamos ativar aqui Pra não passar o Chakra Ixi, meu Chakra já acabou Ô, meu Deus do céu Tô parecendo o Kakashi aqui, tá ligado? Ativou o Sharingan, já era todo o Chakra, tá ligado? Mas, beleza Bom, eu ainda não comecei a construir a nossa base Uchiha aqui, galera Porque eu não tenho tantos materiais E eu tô evitando ao máximo jogar em offline, tá ligado? O que vocês preferem? Que eu faça a base em offline ou com vocês? Sei lá, fazendo um pouquinho cada episódio Deixa aqui nos comentários porque eu vou ler todos, beleza? Então, vamos lá, galerinha Começar aqui a fazer as coisas Eu ganhei um pergaminho aqui logo depois que eu derrotei aquele cara, né? Posso fazer? Ei, ajudo Eita, eu aprendi um jutsu! Eita, eu aprendi um jutsu! Eita, eita, eita Vocês estão vendo ali no lado? Tem acho que cinco números, galerinha Aquilo ali é um jutsu, cara Vamos ver aqui Um, um, três, dois, três Cagar! Ah, eu preciso aprender ninjutsu, né? Onde que é ninjutsu? É alguma coisa aqui, eu acho, cara Não, aqui não é O meu Sharingan, eu posso melhorar ele, tá ligado? Cara, aonde que eu posso Aprender ninjutsu, tipo assim Aprender a fazer ninjutsu, tá ligado? Porque era pra ser em algum lugar Aqui, não era? Será que é alguma dessas coisas aqui? Porque vocês me falaram pra me focar em STR, tá ligado? E no, na vida, tá ligado? Que é o con aqui Con, 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 tá ligado? E eu tô focando nisso, tá ligado? Só que eu não quero usar esses meus TPs Que eu tenho aqui, velho Pra... Pra nada, tipo assim Gastar ele só, tá ligado? Chakra power Máximo chakra Será? Não, eu vou deixar quieto Depois eu... Depois eu tento aprender isso sozinho, beleza? Então vamos lá, galerinha Seguinte, vamos aqui no story Beleza É... Um genin Sempre tem que ter um time Mais ou menos O Hokage Vai definir... Nossa, o que é essa palavra? Um que lento Nossa, eu nunca ouvi essa palavra Ahn... Basicamente, tá falando que um genin É meio que... Dividido em times, tá ligado? E o Hokage Ele escolhe pela sua força Tá ligado? E a decisão é do Hokage Tipo... Ah, a decisão vai ser do Hokage Pra quem é o líder da minha equipe Tá ligado? É basicamente isso Tipo assim Não é certinho isso Mas é basicamente isso Que ele quis dizer Tá ligado? Vamos dar um next aqui Tá ligado? Um next Beleza O que eu tenho que fazer? A primeira missão É... Uma missão de rank D Tá ligado? Eu tenho que capturar Gatos Ahn... Caraca Que missão difícil, hein? Meu Deus do céu Tá Então eu tenho que matar Seis ocelotes, né? Tudo bem, né? Tudo bem Beleza Uma missão fácil Ai, caramba E aí? Spawnou aqui Ai, meu Deus do céu Voltem aqui Ai, meu Deus do céu Peguei um Peguei um Taca deles Aqui Aqui, beleza Nossa, mano Eu achei que eu ia ter Que ir até a jungle Tá ligado? Mas... Volta aqui, maldito Beleza? Dois Aqui, mais um Beleza Volta aqui Malditinho Volta aqui Volta aqui Beleza Beleza Caraca, que legal, velho Que legal Tá Já foi três, né? Aqui tem mais um Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Volta aqui, gatinho Volta aqui Volta aqui, gatinho Volta aqui Volta aqui, gatinho Volta aqui Beleza Meu Deus Que gato mais complicado Tá, eu acho que foram quatro ou cinco Se eu não me engano, né? Tá Cadê o outro malditinho, velho? Aqui é você Olá, gatinho Será que eu acabei agora? Será que tem mais algum por aqui perdido? Vamos dar uma vasculhada aqui Ver se a gente não deixou passar nenhum, né, velho? Porque vai que a gente deixou passar, né, velho? Mas eu acho que não, mano Eu acho que a gente completou a missão Eita, falta mais um Cadê esse gato? Cadê esse gato? Mano Achei 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 Beleza Boa Beleza You have Some seeds Caraca, mano Que missão legal Tem que pegar 48 seeds Nossa Que divertido, cara Nossa Que bacana É isso mesmo O que ele tá falando? You have You have É isso mesmo? Eu tenho que plantar 48? Ou eu tenho que pegar? Mano, eu vou fazer o seguinte, velho Eu vou colocar em português de Portugal, velho Porque eu acho que fica mais fácil de eu entender certinho o que ele fala, tá ligado? Aqui foi em português de Portugal E depois Fogo Me lembra muito o caso, mano Português de Portugal Ai, ai Vamos lá Coloca, vai Beleza, concluído Concluído Vamos ver se a missão fica aqui, ó Alguma coisa Ué, a missão não era pra ficar em português, mano? Eu achei que era Achei que ficaria Bom, galera Vamos lá, então Aprender aqui a fazer ninjutsu, mano Ninjutsu, beleza Eu vou distribuir, ó Ninjutsu Taijutsu eu acho que é bom também, velho Afinidade com água Com fogo Vento Light Eu posso meio que escolher o meu kagegenkai, digamos assim Ai, que legal, velho Que legal, mano Eu acho que Eu ser um Uchiha Eu vou pegar fogo e Raio Pode ser, pode ser Mas antes, mano Eu acho que eu vou treinar mais o meu ninjutsu, cara Eu tenho quanto de TP? 196 ainda Se eu fizer isso daqui Beleza Ninjutsu level 2 Deixa eu nem engano Eu posso pro level 3? Não Tá Agora eu acho que eu consigo fazer O meu jutsu, né? Vou tirar aqui 1, 3, 2, 3 Olha lá Kagei budi no jutsu Que louco Que louco, velho Muito da hora Muito da hora mesmo, velho Então vamos aprender algumas skills aqui, mano Porque a gente vai precisar, né, velho Taijutsu Genjutsu Chakra Control Agora já não tenho mais TP pra nada Ai, que droga E aí, cara Sobe? Nossa, matei você Caraca Muito da hora, velho Muito da hora mesmo, velho Tá Agora eu vou precisar pegar mais TP, né? Bom, galerinha Eu e o Trevor A gente decidiu Fazer meio que, tipo Como que eu posso explicar pra vocês? Tipo Algumas missões Tá ligado? Todos os dias A partir do próximo episódio A gente vai ter uma missão pra fazer Tá ligado? Aí, tipo assim A gente vai ter que fazer a missão E tal Fora aqui da história do sistema Tá ligado? Fora da nossa jornada aqui Aí se a gente conseguir completar a missão A gente vai ganhar prêmios no dia Tá ligado? Então isso vai ser muito da hora, velho Muito da hora mesmo Bom Consegui aqui as 48 Beleza Fizemos a nossa próxima missão Beleza Missing flowers Ah, ele quer flores Meu Deus do céu Que bando de missão chata Meu Deus do céu Eu já tenho duas Da amarela aqui Meu Deus Esse bagulho é chato, hein Velho Meu Deus do céu Tipo Mas é normal, velho Tipo assim Quando começa a história do Naruto Lá, velho É... As missões são chatas mesmo Eu lembro que Eles tiveram que salvar gatinho Esses negócios Então, velho Realmente é chato As primeiras missões Pra depois Você ficar forte Tá ligado? Porque, tipo Quando você estiver forte Você tem que ter passado Por missões fáceis Pra chegar nas missões difíceis Tá ligado? Bem provável Vai ter, tipo Um bagulho da Katsuki Vai ter umas missões Bem loucas Tá ligado? Então pra gente chegar Nessas missões A gente tem que fazer Essas missões mais chatas Digamos assim, né Que eu particularmente Acho muito chato Mas tudo bem, né Tudo bem A gente tem que fazer Vamos fazer então Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Que não é doido Aqui nesse negócio Vamos lá Eu acho que já peguei Alguma suficiente Orquídea azul Onde caramba Se tem orquídea azul, mano Orquídea azul Onde que eu vou encontrar Orquídea, mano Nossa Nossa Onde que eu vou encontrar Orquídea azul, meu amigo Eu acho que eu vou ter que ir Na floricultura mesmo, mano Que, meu Deus do céu Pra encontrar isso Vai ser complicado, hein, mano Eu vou naquela floresta Ali na frente, mano Eu acho que É onde pode ter, tá ligado? Porque aqui eu acho Que realmente não vai ter, mano Ali tem algumas flores diferentes É, realmente Eu acho que ali Pode ter que ter Algumas flores legais Vamos ver aqui Você não é orquídea azul Você também não é orquídea azul Cadê orquídea azul? Eu vou ter uma orquídea azul Não quero te pedir nada Vai Sorta umas orquídeas Na minha Vai, vai, vai Cadê? Cadê? Eu consigo fazer, mano Essa orquídea azul, mano Caramba Que chato, hein, velho Que chato Tá, não vou encontrar, velho Vou ali no pântano ver, mano Vou ali no pântano ver Vai que, né A gente encontra Por um acaso A Mano, deve ter passado por vários Orquídeas azuis Nem ter visto, tá ligado? Você deve estar me xingando Uma hora dessas, tá ligado? Falando Ah, opo Você passou por um monte Nem viu Ah, eu sou meio cego, galera Eu tinha que usar óculos mesmo Mas Tudo bem, né Tudo bem Cadê orquídea azul? Pelo amor de Deus Ali, ali Ali deve ter Ali deve ter Se não tiver Meu Deus Quanto monstro Quanto monstro Meu Deus Tá, deixa eu vir aqui Que aqui deve ter, mano Aqui não é possível Aqui é planície, cara Aqui deve ter Cadê a orquídea azul? Orquídea azul Orquídea azul Por favor, orquídea Nunca te pedi nada Opa Acho que abstei Será que é? Acho que não sei Não sei se era não Ai, meu Deus Nunca foi tão difícil Achar uma orquídea azul Ali Ali Acho que achei Acho que encontrei, mano Fala que é essa Eita, deu uma lagada monstro Vai, fala que é essa Fala que é essa Sai, sai, sai Ai, tá travando Fala que você é orquídea azul Orquídea azul Beleza Beleza Orquídea azul Orquídea azul Orquídea azul Pega tudo Pega todas Pega todas Pega todas Pega todas Pega todas Vamos deixar pro Trevor Que cara mal, né, mano Beleza Mais uma missão Que a gente conseguiu aqui Final de missão Land of waves Ah, eu já sei O que ele tá dizendo Aqui, basicamente É Eu tenho aqui naquele bioma Que eu fiz a última missão Cara Ai, meu Deus do céu Vai ser complicado Viu É meio longinho daqui Mas tudo bem Será que essa floresta aqui Não serve? Se eu não me engano Essa floresta aqui É a comorra, não é não? Mano Beleza Já comi aqui Deixa eu entrar aqui E ver isso daqui Será que é? Eu acho que é, hein, velho Pode ser que seja Ah É a ninja flores Isso daqui É a ninja flores Não, eu já vim aqui, mano Eu vim aqui E deu no chat Que isso daqui Era a Konoha Tá ligado? Ó, tem um ninja aqui, ó Será que se eu matar ele Eu desberto Meu maguinho aqui Ou sharingan? Deixa eu ver Opa Opa Matei Será que eu virei do mal? Será que eu virei do mal? É, não Não virei Mas pelo menos eu ganhei uma bandana muito louca Mas pelo menos eu ganhei uma bandana muito louca Matando ele, velho E, mano, eu ganhei muito TP Matando ele, velho Tipo, quando eu falo muito É muito mesmo Eu vou ficar aqui treinando, galerinha Será que tem mais ninja por aqui? Deixa eu dar uma olhada Se tiver mais ninja, mano Vai ser sucesso, velho Que é só eu ficar aqui, mano Tipo, derrotando esses ninjas Que eu vou ganhar muito TP, mano Deixa eu achar outro, mano Deve ter algum outro por aqui perdido, mano Deve ter algum outro perdido por aqui E por que eu falei? Será que eu ganhei uma maguinho que eu te engano? Porque pra você ganhar o seu maguinho Tipo, despertar o seu maguinho Kyo Sharingan, digamos assim É... Você tem que matar alguém, tá ligado? Como lá no anime Você tem que ter uma dor muito grande Pra despertar o seu maguinho Kyo Sharingan, tá ligado? Ó, eu tô com 194 de coisa Vamos ver aqui se eu matar esse cara Quanto? Opa, ganhei uma armadura aqui Beleza Ah, 196 É, não foi tanto não agora Mas pelo menos eu ganhei, ó Olha! Olha! Ó! Ó os panos do pai Ó os panos Ah, moleque Tô ficando estiloso Eu tô ficando estiloso aqui nessa fita Ah Pai tá ficando chato Tá, beleza, galera Eu vou pra aquela floresta então lá Ruffled Flourish, né? Que é uma floresta meio que longe daqui Mas isso vocês só vão ver no próximo episódio Eu sei que vocês ficaram tristes Então se você quer o próximo episódio Amanhã já, galerinha Você arrebenta o botão de gostei aí embaixo, beleza? Você se inscreve no canal também Pra você não perder o episódio, beleza? E também você ativa o sininho, beleza galera? Então é isso aí Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Deixem um like Valeu Falou E... Tchau